O Restaurante do Povo ofereceu um cardápio especial nesta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, que foram recebidas com flores das mãos de quem cuida da alimentação delas no dia a dia. Hoje é das mulheres a feijoada, né? É unônime aqui, todo mundo gosta, pede. É o dia que batemos um recorde imenso aqui. E eles vão voltas e voltas. A grada é bastante público aqui em Gacuú. Quem sempre vem a um restaurante é a Débora, que elogiou o atendimento e a comida. Eu gosto muito de almoçar aqui, a comida é ótima. É um lugar muito aconselhante de comer, agradável, acolhe bem a gente. É muito ótimo. Nós conversamos com a administração do Restaurante do Povo, falando sobre os atendimentos prestados à população. Na parte da manhã, no café da manhã, 1.300 pessoas fazem a sua refeição. Já no horário do almoço, são cerca de 2.500 pessoas fazendo a sua refeição por apenas R$ 1,00. Até hoje, nós recebemos já vários elogios até de outras pessoas que visitaram outros restaurantes, porque elas fazem uma comparação, né? E assim, nós tínhamos recebido muitos elogios. Então, acredito que o nosso atendimento tem sido perfeito. A deputada federal Daniela do Vaguinho e o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, visitaram o local. Inaugurado no dia 30 de junho de 2022, o Restaurante do Povo continua servindo café da manhã com fruta, pão e opção entre café puro ou com leite, tudo isso a R$ 0,50. O almoço a R$ 1,00, com cardápio variado. Tá legal, tá gostoso, o atendimento tá super legal, o tratamento tá bom e a fila nem demorou hoje, embora está cheia, mas tá bom.